Você floresta! De dia toma coco, de noite toma piroca Vou te explicar qual é a parada Na dancinha da chuva, tu que vai sair molhada Vou te explicar qual é a parada Na dancinha da chuva, tu que, tu que, tu que, tu que Vai sair molhada, vai sair molhada Na dancinha da chuva, tu que vai sair molhada No baile da selva, eu sou famoso, lobo mau Derruba em seu bagaco, de tanto te daca pau Se eu tromba, chapéuzinho, caralho, não vou ter dó Ela tem o peito e a borda grande, só pra eu comer melhor Ela tem o peito e a borda grande, só pra eu comer melhor Ela tem o peito e a borda grande, só pra eu comer melhor Ô louco mau, seu abusado, não tenho medo de você Dei o papo pro indiozinho, que eu gosto é de fuder Tô te esperando na lagoa, quero ver qual a parada Vamos, vamos ver se sua chuva vai me deixar molhar Eu vou pro peito e a borda grande, só pra eu sentir melhor Eu vou pro peito e a borda grande, só pra eu sentir melhor Ei!